Ah, eu não faço isto há muito tempo, já não sei começar os meus vídeos. Olá, sejam bem-vindos de volta aqui ao canal para mais um vídeo. Estás a comendo? Eu não faço isto há muito tempo, eu acho que eu não sei gravar vídeos. O meu último vídeo foi o quê? Nem sei. Foi o mukbang. Acho que podemos conferir que eu só como. Não faço nada na minha vida. Acho que foi o dumb. Não foi o mukbang com papelos? Acho que sim. Depois foi o podcast. O meu canal vai ser um canal só do mukbangs porque eu não faço mais nada que é comer. Comer e falar e responder as vossas perguntas. Basicamente. Estamos aqui para conversar e para comer. Eu não sabia o que fazer para back to school porque eu não estou na escola há tipo 6 anos. Veja, eu não estou há 3, mas é para a universidade. Pronto. O que também vai ser fixe para as perguntas que temos. É a diferença, já. Decidi gravar um mukbang a conversarmos sobre a nossa experiência escolar, visto que esta é a criatura que me acompanha... Ademasiados anos. Já não vale a pena. Não. Ademasiados. Exato. Do primeiro ano, man. Gisela, by the way. Ah, hi. Para quem é? Já que ia falar com a pessoa da gente saber quem ela é. Já vi quase o meu suminho inteiro e ainda não começámos o vídeo. E eu, não, este suminho basta. Isto dura na perfeição. Então é isso. Vamos começar com as vossas questions sobre escola. Como é que nos conhecemos? É um bocado estranho porque, tipo, imagina. Eu não sei se tu lembras, mas... Eu vou avisar já que eu tenho memória. Nós andámos na primária. Boa tempo juntas. Boa tempo. Boa tempo. Boa tempo. Boa tempo. Quatro anos. Na altura era muito tempo. Aquela espera pelo intervalo eram séculos. Tipo, a gente andou na mesma sala. Era a sala. Era a mesma sala. Só que, tipo, não era por mal, mas obviamente há sempre grupos. Há o grupinho dos rapazes. Depois há o grupinho das raparigas chiques. Depois há, tipo, outros grupos. E assim, tipo, nós não nos dávamos porque ela fazia parte das raparigas chiques. Eu achava que ela era boa, era snob. Tipo, não era por mal. Não era tipo, eu achas que ela é boa, snob. É só tipo... Não, havia outras que eram piores, acho eu. Era tipo o grupinho das... Uh! Yeah! Eu era tipo... Eu era tipo... A sério? Que necessidade! E agora vai um carro. Olha gente, a janela está aberta porque... Ah! Ótimo! Ótimo! Tá muito calor, tá bem? Depois há o grupo das pessoas tipo... Não é básicas, mas tipo, eu era muito mais chill. E sinto que ela era bem tipo menina rica. Não é que fosse... Não era. Mas era tipo... Não sei pá! Era a cena que... Tipo, era as populares e depois já havia o pessoal que se dava tipo menos com o resto das pessoas. Então tipo, havia essa diferença. Yeah! Conhecemos aí, mas não nos dávamos. Começámos a andar no quinto porque éramos um grupinho só de cinco dessa escola que fomos só a mesma turma. E depois a partir daí tipo, ficámos um bocado inseparáveis. No sétimo e oitavo é que a gente se deu uma bué. Qual é a melhor memória que tem do secundário? A melhor? Nossa visita de estudo ao Porto. Tipo, não é a visita de estudo, é a nossa visita de finalistas. Do secundário! Ah ok! No secundário! Eu estava a pensar na outra. No secundário não foi assim tão mal eu acho. Não, no secundário não... Eu sei nem que tipo... Eu só me arrependo de ser tão... Não é shay. Porque eu já não era tão... Mas ao mesmo tempo... Mas era a bué separada das cenas. Tipo, parece que não interagia. Tipo, ficávamos sempre ou na sala ou num canto qualquer. Tipo, não íamos para a rua. Tá bem, mas era uma cambada de fumadores. Exato! Era aquele ambiente tipo... I'm not gonna do it. So I'm just gonna stay here. Então ia para o refeitório que era o pessoal popular. Estava a ocupar as mesas todas. Exato! Então tipo, a gente só ia ao refeitório porque tinha lá a papelaria. A gente precisava de comprar coisas. True! Mas já, foi a nossa visita de estudo. Aliás, a visita de finalistas, não é? Visita... Viagem de finalistas. A gente nunca fez nenhuma tipo com a turma toda. Basicamente. Mas as nossas turmas nunca fizeram. Não foi a gente que nunca foi. Duny, eu não sei se isto é geral, mas eu sinto que estava sempre na pior turma. A diretora de turma dizia sempre, vocês são a pior turma desta escola. Todas as turmas. E eu pensava, será que sou só eu? Não, não éramos nós. Nós éramos os seus ali da turma. Tipo, o cara... Será que calha só a nós é o que todos os professores dizem isto? Tipo, toda a gente está na pior turma da escola. Já me lembro da pergunta? Qual é a melhor? Era a melhor memória. Porque nós fizemos uma viagem de finalistas. Era tipo o nosso grupinho e a nossa professora de desenho. E fomos todos passear para o Porto. Foi boé fixe. Acho que as pessoas às vezes pensam boé tipo, ai professores não. Não, oito. E a gente foi de avião. É a primeira vez que foi de avião. Vocês eram daquelas cheias de canetinhas, tudo mega colorido, oito tudo em azul. Amigos, eu só não tinha mais porque não cabia no estojo. Não cabia. Não cabia. A gente, nós somos de artes. Exato. A gente tinha mais que o normal. Na secundária foi em artes. Tipo, a gente tinha uma coleção de coisas que podíamos usar, por isso... Sim, porque tinhas todo um material de desenho. Era mais extravagante ainda. Ansiedade na escola. Nós éramos no... Qual foi? Foi o sétimo e oitavo. A gente era a definição de ansiedade quando estávamos separadas. Aquela mensagem tipo, às oito e vinte. Olha, não vá à escola. Eu... Ou então tipo, quando uma de nós ia mais cedo ou alguma de nós se atrasava. Ai, que horror. Era péssimo. Eu lembro-me perfeitamente estar tipo sozinha no telefone a fazer nada, porque no telefone não fazias nada na altura. Era tipo, vou saber as imagens que já tenho e vou eliminar uma música antiga que já não ouço no meu telefone. Eu lembro que foi bem estar tipo à tua espera e tu tipo, atrasaste por alguma razão, já não sei porquê. E eu tipo... É isso que eu às vezes tipo, eu olho para trás e penso. Tipo, eu não me arrependo. Dá contigo obviamente, né? Óbvio, né? Mas eu era tão... Lembras-te de uma vez? Claro que tu te lembras, porque isto foi tipo das cenas que mais me marcou. Nós estávamos sentadas no muro da escola. E passam umas gajas. Olá, onde é que é o vosso casaco? E eu tipo, eu não respondi. Depois tu viras. É da cidade e vários. E elas vazaram só. E eu tipo, eu não respondi. E eu olho para trás e penso, porquê? Porque a gente tipo, tinha os mesmos gostos. Então tipo, houve uma vez que calhou. Tipo, mais uma. Que calhou. Tipo, a gente levar as calças e o casaco. Calhou. Tipo, não foi tipo combinado. Calhou mesmo. E perguntaram se éramos gêmeas. É. A cara de uma ou cu da outra. Isso. E não, tu achas que a gente ainda era mais diferente. Lembras-te do objeto que a gente fez no Tokyo Hotel? Que a gente escreveu. E tipo, ninguém conseguia dizer que era a letra de quem. Lembras-te? Tipo, eu lembro. A gente tinha a letra igual. Podemos só ficar pelo facto do projeto do Tokyo Hotel. Tipo, hoje em dia, eu era tipo, bora. Um trabalho sobre o feminismo. Vamos fazer um trabalho importante para a sociedade. Antigamente, vai passar por Tokyo Hotel. Então, o Tokyo Hotel foi uma banda de 4 pessoas que foram formadas em 1921. Tipo, uai. O 7 e o 8 foram o pior. Tipo, de isolamento de nós as duas. As vezes é preciso respirar a fundo, gente. E encarar a vida. E depois passou. Mas é isso tudo passa. Olha. Gosto desta porque é que nos difere. Foram para a universidade. Porquê? Então, é assim. Eu não fui para a universidade porque eu não queria estudar nada na universidade. Ponto final. Eu fui para a universidade porque... Ou ias para a universidade ou ias para a universidade. Pressure. Se tivesse a opção de escolher a tigre. Não, porque não tinha nenhum curso que me chamasse a atenção. Mas fui fazer imagem animada. Não me arrependo porque ganhei conhecimento. Se agora pudesses voltar atrás e não fazer esse curso, não fazias? Ou voltavas a fazer sabendo do que já passaste? Vapá, não sei. Não sei. Porque tipo... Por um lado tem memórias. Eu não me arrependo de nada. Exato. Eu não me arrependo de nada do que fiz na vida. Há coisas que me faria e há outras coisas que me faria. Porque tu aprendes sempre qualquer coisa do que fazes. Porque é bem ou mal. Há cenas que eu penso. Se calhar eu não fazia. Mas também se eu não fizesse eu não te tinha tornado a pessoa que sou hoje. Exatamente. Eu se calhar vivi a minha vida toda como vivi até agora. Mas para me tornar a pessoa que sou hoje. E tenho orgulho de quem sou. Mas tipo... Não sei se as decisões foram todas as mais acertadas. É nesse sentido. Tipo... Se não sabesses o que é que era o curso e whatever. Tipo... Se tivesse um décimo segundo. Ias para a universidade se a escolha fosse tua. Se calhar não. Se calhar se fosse outro... Mas é que até... Eu hoje em dia ainda não sei o que é que é. Se fosse agora era pão de animais. Sim. Exato. Se calhar ia tipo a enfermagem de veterinária ou qualquer coisa assim. Mas tinha sido no nono ano. Ou seja, eu acho que o nono é muito cê para os escolheres. Iá. Tipo a área. Isso é uma cena que eu odeio. Tipo... Eu agora estou slowly a perceber o que é que eu gosto e o que é que eu quero. E eu tenho 24. Como é que espero que eu com 18 anos saiba tipo o curso que é para a minha vida? Claro que eu não sei. E eu graças a Deus tive a opção de poder dizer não. Eu não quero ir. Eu não vou. Sofri ué com isso. Sofri. Hoje ainda sofro. Então esse é a minha tia. Tiazinha. Um beijo. Mas ela não teve se calhar tanta sorte nesse aspecto. Se calhar foi bom teres ido para a universidade. Tiveste boas experiências. Mas se calhar se fosse por ti não tinhas jeito porque eu sinto que as pessoas metem-me boa impressão. Caralho. Então. Olha vá me dar as pistilhas do carro se a favor. Eu não me arrependo. Tipo conheci pessoas fantásticas. Conheci pessoas fixas. Mas tipo não é a minha cena. Não é o que eu quero fazer para a vida. Mas também tirares um curso. Só por fim. Sim. Mas eu só fiquei a saber que não era aquilo. Eu gosto da área mas não o quero fazer. Lá está. Tipo eu adoro a Disney. Não quer dizer que eu queira fazer a Disney. Exato. É isso. Desculpa. A gente a minha câmera está a parar de gravar boi da vez. Porque está muito calor. Basicamente não me arrependo de ir para a universidade mas se calhar não tinha ido. Se vocês têm uma área que gostam e que têm um curso na universidade ou um curso técnico ou o que for. Vá pá vão. É que eu não tenho nada, absolutamente nada contra estudar. Mas é assim. Não me obriguem senão há nada que eu queira. Porque agora tipo imagina que me apareciai um curso sei lá sobre o YouTube. Eu ia de cabeça. Eu pagava o meu ordenado. Porque é uma cena que eu realmente quero e gosto. Eu não tenho nada contra estudar. Agora é assim. Eu não me vou pôr a estudar ciências biomarinhas ou engenharia e matemática. Se eu não sou-me só um touro cagar. Tipo fiquem lá com a vossa matemática. Mas tipo, it's not my thing. Cada um com a sua. Pois, exato. É aquela cena. Se têm mesmo que ir, escolham uma coisa que até achem que vão gostar. Se têm a opção de não ir. Porque imagina, eu acho que ir por ir hoje em dia já não diz nada. Tipo, o teu curso serve para alguma coisa. Já o usaste. Tipo, em termos profissionais. Não, posso usá-lo mas eu não quero porque não é uma coisa que eu gosto. Tipo, na tua vida pessoal, tipo, para aquilo que tu queres não te diz nada. Ah, diz quando, por exemplo, para apreciar séries, para apreciar tipo, para perceber filmes. Eu percebo filmes de maneira diferente. Eu percebo que é uma história em todos os filmes. Porque tipo, aquilo diz-me mais normalmente do que só, tipo, pessoas. Tipo, contar uma história e aquilo às vezes tipo, o porquê de certas coisas faz-me sentido. Tipo, de maneira diferente. Muita gente diz. Ah, vai para a universidade, ao menos ficas com um curso na mão. Ou ficas com um canudo, lá como é que se diz. Um certificado. Profissionalmente estás a trabalhar numa loja. Ah, numa loja não conta, né? Exato. Tipo, mas por exemplo. Ah pá, mas é que só o pessoal que está ligado à universidade é que dá valor a um curso da universidade. Pessoal fora da universidade, tipo, don't really care. Tipo, o mundo de trabalho não é só canudos da universidade. Tipo, certificados não é só isso. Tá, depende muito. Tipo, se vocês quiserem ser médicos, já. Claro, tendo que ir para a universidade. Óbvio. E tem que estudar muitos anos. Claro, tá. Tipo, quem faz as coisas por gosto, claro que se eu quisesse ser médica, tipo, eu estava de gosto e estava de boa, se calhar. Not my thing. Cada um deve fazer aquilo que quer, porque senão não vamos a lado nenhum. Mas a questão aqui depois também entra que é, há pessoas que não sabem o que quero da vida. And that's fine. Tipo, that's fine. Tipo, eu quero fazer 3 mil coisas, mas ao mesmo tempo não sei. É pá, tipo, eu sei que há muitas pessoas que estão contra isto, mas eu soube, tipo, viver um dia de cada vez. Por um lado sim, por outro lado não. É isso. Porque às vezes também, tipo, começo a pensar um rato, tipo, eu quero uma casa, eu quero um filho, eu não sei o que fazer na minha vida. Mas ao mesmo tempo, tipo, eu estou a trabalhar hoje na loja onde estou, gosto bem daquilo que faço. Estás a viver um dia de cada vez. Gostas de não estar na vida, mas, tipo, ao mesmo tempo queres... Tipo, eu sei que temos vindo esperar para cá com o futuro. Uma pessoa quer suceder na vida, mas, tipo... Exato. É tipo, eu quero uma cantinha com um namorado. É que se eu agora for deprimir sobre o facto de eu ir fazer 25 e não ter uma casa, eu vou começar a suar por todos os lados, a estressar pela vida e não vou fazer nada. Exato. E eu sim, tipo, é que as coisas, tipo, acontecem como têm que acontecer. Eu nunca imaginaria que ia estar onde estou hoje há um ano. E é só um ano. E não foi nada, tipo, que fosse planeado. Não, aconteceu. Aconteceu. Estão a ver? Mas foi uma coisa boa que aconteceu. Exato. Tu podes fazer as tuas escolhas, mas as tuas escolhas vão dar um tempo de dar. Exato. Faz sentido? Sim. Pronto, ok. Independente de que tu escolhas, tens que ir a algum sítio, tu vais lá dar. Podes não ir hoje, podes ir aqui a um ano, mas vais lá dar. Universidade versus secundária. Esta é para ti. Eu não posso responder. Tipo, como assim? Não sei. Dá um overall view. Na secundária somos demasiado miúdos. Só quer dizer, não é? Depois na universidade tu tens os dois tipos de pessoas. Tens o pessoal que está ali, tipo, é da sério, naquilo, tipo, é a cena deles. E tens o pessoal que está lá, tipo, para beber, para as festas, para ir sair. Enquanto na secundária, tipo, tu és kinda obrigada ainda, ainda... Como pessoa que não foi para a universidade, eu sinto bem que as pessoas da secundária te metem bem aquela pressão. Isto na universidade não é assim. As pessoas não querem saber de vocês. Ah, sim. Por um lado eles não querem, não andam em cima de ti, dessa maneira, tipo, se tu não fores às aulas não vais. Ou se fosse a cagar. Mas ao mesmo tempo não é aquela pressão de, ah, isto é uma universidade, não sei o que. Eu também, o meu curso também era, tipo, arte e eu tive, tinha só dois ou três professores que eram mesmo professores. O resto era tudo convidados, pessoal que estava a trabalhar. Então era, tipo, diferente. Não era aquele ambiente, tipo, eu sou um professor e não sei o que, e que toda a gente me respeita. Não era, tipo, pessoal que trabalha, então, tipo, é pessoal mais chill. Alguma vez presenciaram, fizeram ou foram vítimas de bullying? Nós fizemos o bullying todo, toda a gente. E eu sempre fui bué contra, e eu um dia quero fazer alguma cena revolucionária suficiente que eu consiga ajudar pessoas vítimas de bullying, porque é das cenas que mais me perturba, man. Tipo, incomoda-me, bué. Tipo, ah, eu fui vítima de bullying. Sim, mas aí tu disseste, big ass no, para qual? Para fazer bullying. Sim, para fazer. Nós, tipo, não fazemos. Nós fomos vítimas. Muito bullying. É pá, tipo, depende das cenas, estás a ver? Lembra-te do André, aquele gajo que bué irritante? Sim, sim. Tipo, o gajo estava constantemente a aplicar comigo, empurrava-me na escola, fez-me aquela rasteira à porta que eu caía à frente da escola inteira e foi só ridículo. Churei sobre a vida. Mesmo a dar um olhar de morte, o gajo nunca mais se fez nada. Nunca mais se fez nada. Exato. Estes olhinhos aqui, gente, olha, afastam. Eu acho que há vários níveis de bullying, estás a ver? Nunca foi, tipo, nunca chegou a ser muito físico. Tipo, ah, ele fez-me uma rasteira, mas nunca levei porrada. Nunca se meteram comigo. Nunca puxavam, tipo, cabelo. Já, não era assim, nada muito agressivo. Era psicológico. Era psicológico. Era muito mais psicológico. Já, mas todos os níveis de bullying são importante, são igualmente importantes. Eu cresci ao ponto de que isso não me afetou, tipo, como pessoa, estás a ver? A gente cagava só. Mas há bué gente que sofre com bullying e, tipo, eu sei provavelmente de pessoas que fazem bullying, não estão a ver isto, espero que não. Tipo, se vocês fazem bullying. Ou que fizeram. Reconsiderem as vossas escolhas. Eu nunca fiz bullying a ninguém. Tipo, se eu alguma vez falei com alguém que a pessoa tivesse considerado bullying, I'm really sorry, mas tipo, eu acho que nunca fiz bullying a ninguém. Eu acho que é que pessoas que fazem bullying, muitas vezes são pessoas, tipo, que não estão bem psicologicamente. São pessoas que elas próprias precisam de ajuda, mas não vão pedir. E dificilmente vão querer ser ajudadas. Eu acho que isso são cenas mesmo que vêm de trás. Por isso, tipo, imagina, não acho que são pessoas que mereçam receber o mesmo papel, tipo, nunca faria bullying de volta. Mas tipo, you need help. Há psicólogas na escola, havia psicóloga na escola. Mas claro que essas pessoas, são algumas pessoas que acham, tipo, psicólogos é pós malucos. Não. Eu acho que toda a gente ir a um psicóloga. Sou apologista disso porque, tipo, podes estar bem na vida, podes estar feliz. Mas tipo, há sempre coisas que tu tens que resolver que nunca ficaram bem resolvidas. Tu simplesmente fazeste ali um bocadinho de lado ou então ultrapassaste a tua maneira, mas às vezes pode não ser a melhor maneira. Eu acho que toda a gente ir porque, opa, nem que seja só para falar e perceber onde é que estamos, o que é que queremos da vida. Olha, por acaso, uma cena, eu não sei se isto está aqui, eu sinto que já vi a pergunta, mas olha, vou fazer outra pergunta porque também posso. Sim. Se voltaste atrás no nono, mudavas de curso. Tipo, da secundária? Ya. Nós fomos para artes. Eu acho que não. Não? Eu por acaso tinha boa curiosidade em tirar humanidades. Línguas, pois. Sim. Tenho boa curiosidade porque... Tu tinhas, tu tens boa jeito para apanhar... E há, porque imagina, é uma coisa... Eu não sou lã nisso na altura. Eu estava perdida da minha vida, percebes? Não, sabes o que aconteceu às duas, acho que foi o exame, o exame técnico. Ih, tinhas de fazer um vídeo da Jean Girl. Viemos fazer um vídeo, e aqueles exames psicotécnicos, mas nunca nos dava, isso era bem giro. É que a mim, eu queria ser veterinária, na altura estava com a panca de ser veterinária, e só me deu para artes. Tipo, a única opção que me deu foi artes, e eu tipo, ok, se calhar tem razão, e eu fui para artes. E há, os nossos exames foram falhados, lembras-te disso? Deu uns falhados? Deu nulos. Eu sempre gostei de desenhar, ponto final. Então fui para aquilo que eu queria, tipo, que eu gostava na altura, mas lá está. Se eu não tivesse ido para artes, eu não tinha metido a Adriana, né? Estás a perceber? Tipo, não tinha chegado a um tos da mesma forma, estás a ver? Se calhar não tinha conhecido o meu número. Sentem saudades da escola? Eu sinto saudades da rotina de escola. Estás a ver? Tipo, agora terias a comprar um material, a preparar tudo, livrinhos porrados. Eu não sinto saudades da escola em si, tanto teve cenas boas como teve cenas más, mas sinto saudades da rotina, estás a ver? Obrigatoriamente estávamos sempre todos os dias juntas, estávamos naquela cena, nos intervalos e não sei quê. Agora mesmo trabalhando juntas, a gente tipo, uma ou duas vezes por semana. Quero acabar com uma pergunta que boa gente fez. Pessoas a dizer que vão sozinhas para uma escola nova ou para uma turma nova, como lidar? Porque tu foste sozinha para a universidade, kind of? Ya, foi, foi. É aqui que vai entrar um bocado de controvérsia, porque eu acho que as praxas, nesse aspecto, tu is sozinho e não conheces ninguém, nas praxas boas, não é? As praxas tipo aquelas que andas só a rebolar na terra e a ser gritado com. São boas por... Porque te dão... As praxas é suposto... Exato, é suposto que tu quebrares o gelo com pessoas que tu não conheces a lado nenhum. Ok. E tens de estar tipo, a fazer exercícios tipo, agora tem que apanhar aquele pauzinho sem usar as mãos. Tu tens de estar com uma pessoa, tipo, como é que a gente vai apanhar o pauzinho? Estás a perceber? E tens que obrigatoriamente criar e isso nas minhas praxas. Veja, não se sujou. Foi mesmo praxas só tipo de exercícios e cenas assim, tipo brincadeiras. E a nossa turma ficou super unida por causa disso. Porque tipo, a gente se uniu nas praxas. Nós no início. E assim, a partir daí, levámos isso quase até ao fim. Pronto, no terceiro ano depois o pessoal te expressou um bocadinho. Isto é questão de universidade, que é praxas. Normalmente praxas é só na universidade. Segundares de escola é a questão de, primeiro, ver o que está à tua volta. Tipo, ver como é que as pessoas se dão. E tenta entregar... Integrar? Sim. Num grupo que tu vejas que é... É chill. Eu acho que não é ir atrás do que é popular e do que toda a gente faz. Mas vai sempre haver alguém com quem vocês se vão identificar. Tipo, sempre. E às vezes é a pessoa que vocês não tornaram a espera. Eu acho que é manter a mente aberta. Ser chill e, como é que se diz? Continuem true to yourself. Sejam vocês próprios. Não mudem para se integrar. Não vão usar marcas porque toda a gente está a usar marcas. Não vão, tipo, usar um boné porque toda a gente está a usar um boné. Tipo, não vão comprar mochilas da fila porque toda a gente está a usar mochilas da fila. Tipo, não. Vão para que gostem. Vistam que gostem. Sejam como vocês são. Be yourself and speak up. You know what I mean? Tipo, não fiquem, tipo, rebaixados. Yeah, não. Tipo... Se reclamarem com vocês, vocês reclamem de volta e não caguem. Portanto, espero que tenham gostado. E... Eu vou estar a fazer um sorteio no meu Instagram ao mesmo tempo que este vídeo sair. Eu ainda não tenho tudo aqui para vos mostrar, mas tenho aqui um pequeno spoiler. Ai, eu comprei uma acentinha tão linda, meu Deus. É mesmo linda. Eu estou a ponder a comprar uma para mim. Portanto, passem no meu Instagram para verem o sorteio que vai estar a decorrer quando este vídeo sair. E é tudo, minha gente. Espero que tenham gostado desta conversa de chill com a Gi. Dois não gostam se querem voltar a ver a Gi aqui no canal? Isso é algo que eu estou a dizer. Não. Divirtam-se. Have fun! Have fun! Digam-nos de vossa experiência como é que vai ser voltar à escola este ano com a cena do Covid. Porque eu não faço ideia. Tipo, as pessoas vão ter que estar todas de máscara, os professores, em tudo. É provável. That's weird. Sim. E as mesas vão ter que estar separadas. Digam-me para que onde é que vão já agora, se ainda estão a estudar. Ou se não estão, digam-me o que é que fazem da vida. Nós estamos a trabalhar na mesma loja. Já viram a nossa sorte? Este foi o fim do vídeo. Adeus. Beijinhos. Tchau. Espero que tenham gostado. Ah, não perda, não ensinou a outra. Foi. Espero que esteja tudo bem com vocês e vemo-nos no próximo vídeo. Bye. A França foi o resto do bairro. Já está. Já está. Ah, mas lá, tudo que isto faz vai dar barulho no micro. Barulho. ASMR. Gosta isto. Não sei o que vocês gostam. Gostas de ASMRs? Não. Fazer uma comicha. Adoramos... Como é que se diz? Dispersão. Ai sim, este vídeo vai ser... Vais ouvir isso hoje. Olha lá, eu não consigo. Epá. Pois. Então, isso é para abrir. Olha, está-te a arrancar isso hoje. Ah, já está. Toma. Tenho. Não queres meu pão? Deixa eu ver. Deixa que está a passar. Quero dizer que não. Sou falsinha. Havia umas flores. Sim, que vocês comiam. E era só nesse sítio. Eu nunca percebi. Tipo, aquilo não sabia nada. São as vacas. Sou suada a costura. Opa. Eu não me falara o tema do ass... O tema do assunto. Eu não me falara o tema do assunto, gente. Já... Esqueci uma outra vez. Estou comendo muito coxa. O que eu estava a dizer? Já tem falta de memória. Tio! Tudo igual a isso? Obrigada.